Música E o que projetar agora pro resto do ano ainda tem SPR, o que mais que tem disputa entre aqui? O SPR eu tô liderando, o título tá bem encaminhado, eu preciso de... Não preciso ganhar, não dependo só de mim mesmo pra ser bicampeão do SPR na F4 graduados. Vou correr o SPR, a gente tem mais umas corridas de andurança até o fim do ano, estamos tentando viabilizar 500 milhas da granja. A gente acaba agora direcionando mais o foco pra ver o que vai fazer ano que vem, ver se a gente acaba trocando de chassi, pra que caminho que a gente vai seguir. O que que tu pode falar a respeito aqui de Brusque, não só pelo improvável fim da pista, mas que característica mais similar a pista tem? O que mais tem de aproximação com o piloto que tu pode guardar na memória aí? Eu não conhecia a pista de Brusque até o catarinense, eu vim aqui três vezes antes treinar. E assim, a característica principal que eu vi na pista logo no meu primeiro treino, que até eu fiz uma categoria diferente da minha, eu vim treinar de 125, justamente pra pegar físico, que eu tava um pouco parado, é que a pista exige muito fisicamente do piloto. As curvas são muito uma em cima da outra, isso acaba exigindo um preparo físico que, talvez no Beto Carreiro, nas outras pistas que tu tem até um tempo pra descansar por causa de retas longas, aqui não tem, não dá pra respirar muito. E, por consequência, é uma pista muito técnica, como tem uma curva muito em cima da outra, se tu acaba, assim, não tem tempo de tu recuperar um erro numa curva, se tu errou uma, tu vai começar a errar curvas em sequência e acaba com a volta. E aí